Aproximadamente 250 pessoas, entre técnicos administrativos e professores recém-contratados da UFU, foram recepcionados com um café da manhã e apresentações musicais. Estamos, na verdade, todos chegando nessa experiência de entrar em contato. Eu acho importante essa recepção. E a UFU é muito calorosa nas suas recepções. Eu tenho sentido isso desde o pessoal da Pró-Reitoria de Recursos Humanos na posse, todo o auxílio que nos foi dado na hora da documentação, até esse evento. Então ele vem coroar essas boas-vindas calorosas que a UFU tem nos dado. O objetivo do evento, realizado pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos da instituição, é promover a integração entre os novos servidores e apresentar os atuais gestores, os processos administrativos, direitos, deveres e benefícios. Técnicos administrativos e docentes e uma oportunidade boa, que a gente acha que é muito boa, para que esses novos integrantes do quadro de servidores conheçam a UFU, a estrutura organizacional, as políticas, tudo isso será falado hoje ao longo do dia. Este é o segundo seminário de integração deste ano, que atende a determinação de uma portaria do Ministério da Educação e também um decreto presidencial, que estabelecem a realização de eventos desta natureza a profissionais das instituições federais de ensino superior. Dando uma noção da instituição como um todo, onde que ele vai buscar, após a graduação, o que eu preciso para após, o que eu, enquanto docente, preciso apresentar na graduação, os projetos de extensão, passa também pela carreira, pelo ensaio probatório, os benefícios da saúde, a qualidade de vida, todas essas políticas nossas, da universidade, é esse momento de estar apresentando para os servidores recém-admitidos. Os novos servidores do Campus Pontal serão recepcionados no próximo dia 29 em Ituiutaba, evento que também contará com presença do reitor da UFU. A primeira impressão é que fica. Então, um acolhimento, uma recepção na chegada, eu tenho certeza que melhora a autoestima e justifica e dá mais prazer e mais gosto de trabalhar conosco nos próximos anos.